A oração em latim é mais poderosa? Não, não. Essa coisa de dizer que a oração em latim... Se a oração em latim fosse mais poderosa, as pessoas que não sabem o latim não poderiam rezar. Então, vamos tirar isso da cabeça. Por que a igreja rezava tudo em latim? Atenção, a igreja não só rezava em latim. A igreja rezava em latim, grego e hebraico. Por que, padre? Porque eram as três línguas que foram colocadas na placa da cruz de Jesus. Está lá escrito na Bíblia, né? Pilatos mandou escrever um letreiro e colocar na cruz de Jesus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E este letreiro estava escrito em latim, em grego e em hebraico. Então, essas três línguas a igreja usa na liturgia. Padre, quando é que a igreja reza grego? Kiri eleison, cristeleison. Isso não é latim, isso é grego. Kiri eleison não é latim, é grego. E o hebraico? Osana. Osana é hebraico. Glória. São essas palavras, né? Aleluia. São palavras tiradas da língua hebraica. Então, a igreja usa essas línguas na sua sagrada liturgia. Mas isso não quer dizer que rezar nessa língua a oração tem mais poder. Pelo contrário, o que confere poder à oração é a fé da pessoa que reza. Lembre-se que Jesus não falava em latim. Jesus falava em aramaico. Se é para rezar na língua... Se existe uma língua poderosa, deveria ser o aramaico, que é a língua de Jesus. Então, quando as pessoas iam ao templo, naquela passagem do fariseu e do publicano, que o fariseu rezava na sua língua ali diante do altar, e o pecador, o publicano lá no fundo, no último banco, dizia Senhor, tem piedade em mim que sou pecador. E Jesus diz, aquele voltou para a casa justificado e o outro não. Não foi porque ele estava rezando em latim nem em outra língua estrangeira, mas porque ele estava rezando com contrição, com fé e com amor. E Jesus diz, aquele voltou para a casa justificado e o outro não.